A gente poderia ter feito o gol, infelizmente não saiu, mas é isso, não tem desculpa, tínhamos que ter feito o gol, empatado o jogo, agora trabalhar porque na Sul-Americana agora quinta-feira temos um jogo importante. O Teixe, você gostou de fazer uma avaliação também da partida do Atlético como um todo. Hoje pegou um Bragantino muito fechado no segundo tempo e é verdade que teve dificuldade em criar alguma chance de gol. Esse cenário provavelmente vai se repetir algumas vezes na temporada que o Atlético vai jogar com times talvez inferiores ou mais equilibrados, principalmente jogando lá na Baixada que vão ficar mais trancados atrás. Qual é a sua avaliação e como melhorar isso, você assistindo ali de trás? Eu vejo que é o início do trabalho do nosso professor, creio que a gente ainda não trabalhamos esse tipo de cenário ainda, mas até no próprio contra o Ipiranga, mesmo que era um adversário de Série C, conseguimos desempenhar bem, que eles marcaram lá atrás e fizemos gols, mas é isso, infelizmente hoje a bola acabou não entrando, mas vamos continuar trabalhando para que se a gente tiver mais ocasiões como essa, para que a bola possa entrar. Você fala que é um início de trabalho, vocês já sentem uma diferença até para o setor de vocês, do estilo de um treinador para o outro? A Bini fala todo momento que gosta da equipe agressiva, mais à frente, certamente vocês vão ficar mais expostos em algum momento que vocês estão trabalhando isso também? Com certeza, creio que o trabalho dele é de muita intensidade, é um grande treinador, já mudou muita coisa, ele tem um ímpeto do time ficar com a bola, de trabalhar, perder a bola, tentar recuperar o máximo possível, é totalmente diferente do, creio que, eu ia falar totalmente diferente de todos os treinadores que nós tivemos no ano, mas creio que com o Osório também, o Osório tinha esse tipo de metodologia, então eu creio que com o desenvolvimento do trabalho dele, vamos ter um grande trabalho durante o ano.